Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal e no vídeo de hoje vamos explorar uma edição trazida com exclusividade total da Obras-Primas do Cinema, parceira aqui do nosso canal e que desta vez nos presenteia com a obra de Agnès Vardar, com quatro grandes obras dessa fantástica cineasta e fotógrafa belga, mas vamos para o unboxing. Bom, e para dar início temos aqui esse box que na verdade é um digipec que foi cuidadosamente elaborado com essa capa de luva e trazendo uma foto com o rosto de Agnès Vardar atual, achei isso simplesmente sensacional. Hoje Vardar está com 90 anos, seus filmes abordam questões referentes à realidade no documentário, ao feminismo e ao comentário social. Tais temas são geralmente tratados através de um estilo que flerta com a experimentação. Bom, e aqui a gente tem a capa aí da luva, muito legal que a Obras-Primas seguiu, aqui ela está com uma roupa aí com um tom floral e a Obras-Primas seguiu esse floral aí por todo o box, isso aqui ficou muito bacana. Aqui a gente tem a lombada com o selinho da Obras-Primas. Bom, e aqui no verso nós temos a apresentação desse digipec especial com dois DVDs contendo quatro clássicos da Vardar, remasterizados, lembrando que é uma edição limitada. E aqui no disco 1 nós temos La Pointe Courtée, filme de 1955 e esse belo longa-metragem foi a estreia de Agnès Vardar no cinema. Dividido em duas partes, o longa relata primeiramente os habitantes de um pequeno povoado e em sequência apresenta-se um casal em crise, em torno do protagonista que retorna ao local onde nasceu e passou a sua infância. O longa desafia os códigos da narração, com um enquadramento tão perfeito que o filme todo nos remete a uma poesia. E dividindo o espaço com ele, temos Cléo das 5 às 7, que é um filme de 1962. Entrando na ficção, é um grande clássico de Vardar, filme incrível que conta a história de Cléo, uma cantora francesa que vive um momento de angústia enquanto espera o resultado de um exame, para saber se ela tem ou não câncer, onde passa pela cidade de Paris perambulando a procura de distração. Até então conhecer um soldado que está prestes a ir para a guerra da Argélia. Esse é um dos filmes mais conhecidos de Agnès Vardar, filme lindo demais, pessoal. Fiquei muito feliz dele estar presente nesse box. Bom, e no disco 2 nós temos As Duas Faces da Felicidade, que é um filme de 1965, outro grande clássico de Vardar, que conta a vida de um jave carpinteiro que leva uma vida linda e feliz ao lado de sua esposa e seus dois filhos. Mas um simples encontro quebrará o equilíbrio de vida desse jovem ao se apaixonar por Emily, apesar de ainda amar sua esposa. Filme que com certeza fará você ter uma reflexão profunda da sua vida. Dividindo o espaço e finalizando o box, nós temos Sem Teto, Sem Lei, que é um filme de 1985, sem dúvida um dos mais instigantes de Vardar, que conta a história de uma jovem andarelha que morre congelada no frio do inverno francês. Suas histórias e seus últimos dias são contadas através das pessoas que cruzaram seu caminho. Para ter uma ideia, o script inicial tinha duas páginas. Segundo Vardar, a inspiração para o filme se deu pelo inverno e todos aqueles que estão expostos a ele, sem abrir. Esse filme faz questão de fechar essa edição com chave de ouro. Sem dúvida que o cinema de Vardar merece ser redescoberto. Suas obras são interessantíssimas e que mobilizará a inteligência e a sensibilidade do espectador. Bom, sem contar que aqui na edição a gente conta com quase uma hora de material extra, incluindo uma entrevista com Agnès Vardar. Bom, os idiomas de todos os filmes são em francês, com legendas em português. E temos também filmes coloridos e preto e branco. Gente, esse bloco ficou muito legal. Na verdade, esse novo formato aí do obras-primas, esse digipec ficou muito bacana. Eu prefiro essa edição. Olha, gente, que lindo. Aqui uma foto da Agnès Vardar. O material que eles estão usando agora nos boxes tem uma laminação aí com brilho. Nossa, isso aqui ficou muito legal. Já padrão aqui do obras-primas, esse bolso lateral com os cards da edição. Aqui os quatro cards. Cléo das 5 e as 7. Sensacional, muito bonito. Olha a qualidade dessas imagens. Bom, pelo box você já consegue perceber toda a delicadeza que a Agnès Vardar tem com as suas obras aí. Para quem não conhece, vale muito a pena conhecer a obra dessa grande cineasta. Aqui no disco 1, La Pointe, Corte e Cléo das 5 e as 7. Olha que bonito só essa mídia aqui com esse floral aí seguindo a camisa da Vardar. Ficou muito bonito. De um excelente bom gosto. E aqui no disco 2 temos as duas faces da felicidade e Sem Teto Nem Lê. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, parabéns aí para a Obras-Primas que teve tanta delicadeza em lançar um box aí à altura, né? Dessa cineasta que cativa e muito a cada obra. Para quem não conhece o trabalho de Vardar, está aí a chance de conhecer e se encantar pela forma de como ela fez sua história no cinema. Bom, e aqui em cima eu deixo o link aí para quem quiser assistir o debate sobre essa edição com a Joyce Paz e com a Katerina Strobel sobre esse lançamento e indo mais a fundo sobre a Agnès Vardar. Para quem curtiu o vídeo, deixe aí o seu joinha. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu tenho muita novidade de Obras-Primas do Cinema pela Frente. E se você quiser levar esse box para a sua coleção, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você adquirir a edição. Bom, pessoal, então é isso. Um beijo grande. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri